Você já se perguntou se Deus não existir, se tudo é permitido? Aqui, tudo bem, você não precisa sacar do seu bolso alguma resposta inteligentinha dizendo que, ah não, eu sou ateu, mas mesmo assim eu acho que tudo bem. Não, a pergunta do Dostoiévski, que dobra tanta gente importante como Freud e outros, é a pergunta pela existência ou não de uma referência absoluta na moral. É claro que o Kant tentou dizer que a referência é a razão, mas venhamos e convenhamos. O Kant é legal, mas o relativismo pós-moderno está pouco se lixando para isso. O que o Dostoiévski estava se perguntando é, afinal de contas, se Deus não existir, se não existir nenhuma regra absoluta da moral, a gente não pode fazer o que quiser mesmo? No romance Irmãos Karamazov, o personagem Ivan Karamazov é justamente aquele que faz essa pergunta. O meu filósofo, como dizia Dostoiévski, o maior personagem que ele criou, como ele mesmo dizia, o personagem ilícita por excelência, aquele que leva o problema moderno da falta de fundamento da moral até o fim. Se você não percebeu que a moral não tem nenhum fundamento, é porque você ainda não pensou a sério sobre o assunto. Se você quiser saber mais disso, eu acabei, desse assunto, eu acabei de lançar a minha aula, o meu módulo sobre Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, no meu curso Comuneiros Clássicos. Acesse o site. Acesse o site. Acesse o site.